Respeite a professora e o professor. Dignidade na educação, emprego, salário justo e valorização da vida. Manuel Dias Júnior, meu pai, ele era um antropólogo, foi professor também na PUC durante muitos anos. E era uma pessoa muito doce, muito suave, mas para os filhos ele era muito duro. Fazia a gente ler, fazia a gente aprender, dizia o que tinha que estudar, o que não tinha que estudar, tomava conta dos resultados do colégio. O meu mestre mesmo foi sempre o meu pai, porque ele me fazia ler os livros, me indicava os livros, me fazia pensar o que eu tinha lido. Por exemplo, ele tinha uma mania que ele saia de manhã para trabalhar, me dava um livro e me dava ler um capítulo, ou dois capítulos, ou o que for. E quando ele chegasse de volta para a jantar, eu tinha que dizer a ele o que eu tinha lido. Então, era uma dupla responsabilidade, porque não só eu tinha que ler, como eu tinha que também interpretar o que eu tinha lido, tinha que dizer o que eu tinha lido. Então, isso foi muito importante para mim, foi muito... Eu achava chato, ficava danado da vida, mas eu reconheço que foi muito importante. Então, por exemplo, minha formação literária, eu devo totalmente a isso, porque com 10 anos de idade, eu já estava lendo Jorge Amado, Machado de Assis, enfim, o que pintava. E, sobretudo, literatura brasileira. Meu pai conhecia bem literatura brasileira. Meu pai, aliás, durante uma certa época, tinha até uma certa bronca, porque eu disse, pô, meu pai não cuida da minha vida, só cuida da minha cabeça, porque ele só cuidava mesmo da literatura, do que eu tinha lido, do que eu não tinha lido, do que era importante ler, do que não era importante ler. Nunca me perguntou sobre minhas namoradas, sobre se eu estava gostando de jogar futebol, não tendo isso, não. Era só a parte cultural mesmo. Tem uma coisa que pouca gente sabe. Eu sou formado em Direito, eu estudei na PUC Direito, por causa dele, porque quando eu acabei o ginasial, o ginasial colegial naquela época, eu já sabia que eu ia fazer qualquer coisa, eu ia ser ou jornalista ou cineasta, não tinha outro jeito. Eu fiz o direito de propósito para dar um diploma a ele de presente. Eu fiz cinco anos, eu derrei o diploma de presente para o meu diploma, porque eu não tinha o menor interesse nisso. Nunca nem pratiquei esse direito. Meu pai tinha uma coisa engraçada, porque você sabe que minha mãe nunca foi a uma pré-estrena de filme meu, nunca foi. Mas meu pai foi a todas. Foi a todas e me comentava, e falava, e coisa e tal. Ele me falava dos filmes, ele me dizia o que ele tinha gostado, o que ele não tinha gostado. Ele era muito atencioso, muito atencioso. Meu pai nunca se interessou por cinema. Eu nunca vi meu pai interessado em cinema. Nunca vi pela produção, pelas coisas, mas nada. Mas aí, uma vez, eu estava em Maceió, tem um escritor em Maceió, um historiador de cinema, chamado Linaldo Barros, um homem muito inteligente, tem uns livros muito bons. E ele me mostrou um livro dele, em que ele falava do meu pai, na produtora de Alagoas, que fez o primeiro filme alagoando, daquele ciclo nordestino, que começou no Recife e teve um filme alagoando. Se chamava-se o Bravo do Nordeste. Meu pai era um dos produtores, fazia parte do grupo de jovens que ajudaram a produção. Tinha pessoas como Arbolima, Valdemar Cavalcante, Graciliano Ramos, enfim, a pessoa dele lá, a turma dele. Mas ele participou disso. Mas foi a única coisa que ele fez em relação ao cinema na vida, foi isso. Depois ele teve que suportar o ciência dentro de casa. Simpro Rio, Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região.